Diário da Estação Vimos a esta o Diário da Estação. A Casa de Aristides de Sossamentos, mais conhecida como a Casa do Passal e Cabela de Viriato, no Conselho de Carregal de Sol, vai finalmente ser restaurada. Depois de vários anos de abandono e atualmente num estado pré-ruína, a casa vai mesmo ser recuperada. A Secretaria de Estado da Cultura anunciou numa mensagem linda durante a cerimónia de homenagem ao cônsul de Bordeus que os trabalhos de restauro vão começar ainda este ano. A garantia foi do Secretário de Estado da Cultura, Jorge Barreto Xavier, para já apenas está prevista para outubro a requalificação do telhado da Casa do Passal ou abrigo do Cren, num investimento que é superior aos 360 mil euros. O Vice-Presidente da Câmara de Viseu, Américo Nunes, diz lamentar que os candidatos do CDS-PP e do PS à Presidência da Câmara desconheçam o regulamento aprovado pela Assembleia Municipal que proíbe propaganda política ou partidária no Rússio. Vem a resposta às críticas feitas por Hélder Amaral a propósito da polémica em volta da escolha do Solar de Vinho do Dão para a apresentação da candidatura recusada pela autarquia com a justificação de que é um espaço público e no qual a Câmara Municipal de Viseu não permite a realização de atividades de índole política. A recusa também criticada por José Junqueiro, o candidato do PS, com o Américo Nunes a dizer que se trata de dois candidatos que não estão em Viseu há vários anos e por isso devem desconhecer os regulamentos sobre o tema e que foram aprovados em Assembleia Municipal. Nega que, entretanto, se estenda também ao Rússio, onde Hélder Amaral quer apresentar a sua candidatura. Como é que não se lembrar que o regulamento municipal existente impede essa situação, acrescentando que há alternativas de espaços públicos como o Campo da Feira ou o Pavilhão Multiusos. O Mosteiro do Santo Sepulcro, também conhecido como Mosteiro das Águas Santas, em Penalva do Castelo, foi classificado como Monumento de Interesse Público. Localizado na Quinta do Mosteiro, na freguesia de Trancoselos, a sua afinação remonta ao século XII e ao início da nacionalidade. Esteve relacionada com o estabelecimento da Ordem do Santo Sepulcro em Portugal, por intermédio de Dona Teresa, mulher do Conde Dom Henrique. De acordo com a Portaria da Secretaria de Estado da Cultura, foram várias as características do monumento que levaram à sua classificação como Interesse Público, pelo que representa como testemunho simbólico e religioso, o seu valor estético, a sua concepção arquitetónica e pasagística. Este é, sim, mais um monumento no Distrito de Viseu a ser classificado como Monumento de Interesse Público. No desporto, o Cristiano Pereira, um jovem atleta de apenas 16 anos, natural de Cana Senhoria e no Conselho de Nelas, mas a competir pela Casa de Povos de Mangualte, garantiu a presença nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro em 2016. O atleta viziense, que representa então a Casa de Povos de Mangualte, integrou a seleção de Portugal, que conquistou o título mundial por equipas no nono Campeonato do Mundo de Atletismo para desporto adaptado e alcançou mínimos de participação para os Jogos no Rio de Janeiro. Na República Checa, Cristiano Pereira foi quinto classificado na final dos 800 metros, depois de ter fixado o novo máximo nacional júnior durante a meia-final. Foi ainda sétimo na final dos 1500 metros, depois também de novo recorde nacional de júnior nas meias-finais e integrou ainda a equipa nacional, que correu nesta feita masculina de 4 por 400 metros. Portugal conquistou o primeiro lugar por países, tanto no setor masculino como no feminino. No total, se arrecadou 26 medalhas, 6 de ouro, 10 de prata e 10 de bronze. Cláudia Santos, outra atleta vizinha sem prova, conquistou a medalha de prata nos 400 metros barreiras e esteve ainda presente na final do salto em comprimento, onde terminou no 5º lugar.